Música Na Comissão de Direitos Humanos, sindicalistas criticam reformas trabalhista e da Previdência. Projetos do Senado buscam garantir a banda larga fixa e limitada e direito de greve no serviço público pode ser analisado em plenário. Música Boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a reforma trabalhista que está em análise na Câmara dos Deputados. Os participantes da audiência criticaram vários pontos do que está sendo proposto pelo governo para a reforma da legislação trabalhista. Uma das novidades é o chamado trabalho intermitente. Com isso, o empregado não teria jornada fixa, mas ficaria à disposição das necessidades da empresa. Sabem o que significa esse trabalho intermitente? Que você, trabalhador, poderá estar à disposição da empresa 12, 14, 16 horas por dia, mas só receberá as horas efetivamente trabalhadas. Olhem se isso não é uma sanha de querer chupar o sangue do trabalhador. A Associação dos Procuradores do Trabalho elincou alguns dos direitos ameaçados com a reforma trabalhista em discussão. Permite, por exemplo, a fixação de jornadas absurdas, de 14, 15, 16 horas, a retirada de controle de ponto, a redução de intervalo entre a jornada, dentro de outros fatores. Então, assim, isso é uma falácia que o governo traz para tentar justificar essa sua proposta de que ela não retiraria, e nós sabemos que ela retira muitos direitos dos trabalhadores. Ângelo Farias da Costa rebateu a ideia de que o emprego formal no Brasil sai muito caro para o empregador e que o aumento da carga horária poderia aumentar a produtividade. É lógico que um trabalhador cansado, ele produz muito menos do que aquele trabalhador que está descansado, que tem uma jornada de trabalho regular e de acordo com a legislação, em média, 8 horas diárias. O representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho chamou a atenção para os ataques que têm sido feitos aos juízes e à Justiça Trabalhista. Atacado, inclusive, pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que afirmou, fato público e notório, afirmou em entrevista que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Agora a gente fica pensando, o atual governo se vangloriou profundamente de estar liberando os valores do FGTS, aqueles valores que estavam depositados e não eram mexidos. Agora, muita gente está indo lá, muito trabalhador, e não está recebendo, não está encontrando o seu dinheiro. A quem ele vai se socorrer? Aonde ele vai buscar o seu direito? A não ser lá na Justiça do Trabalho. Nós estamos vivendo uma situação onde esse conjunto de contra-reformas, e a reforma trabalhista é uma das mais draconianas, junto com a reforma da Previdência, que acaba praticamente com a aposentadoria no campo, ela acaba com o Estado Democrático de Direito, ela acaba com a possibilidade de erração do movimento social. Baixa velocidade de dados de internet em casa. Esse é um dos pesadelos do mundo moderno, e os lares brasileiros ainda correm esse risco. Um projeto de lei aprovado pelo Senado, e que aguarda análise dos deputados, pode impedir essa limitação nas franquias de internet. Já imaginou sua vida hoje sem internet? Eu não ia fazer mais nada em casa, porque eu só fico mexendo na internet. Quando você usa a internet, você quer usar bastante. A internet é uma porta para o mundo, você tem acesso a todas as informações, acontecimentos em tempo real, para quem estuda, para quem trabalha, para diversão. E se a internet fosse limitada, e você só pudesse assistir a poucos episódios da sua série preferida, para não gastar o pacote de dados? A gente ultrapassa sem perceber do tanto que a gente usa, aí seria muito ruim. É um absurdo, né? Porque a gente já faz isso no celular, né? Aí em casa fica complicado. Eu acho que é uma afronta ao direito do consumidor, né? É o que querem as empresas de telefonia. No ano passado, elas pediram à Agência Nacional de Telecomunicações para autorizar a franquia limitada de banda larga. No mundo, 68% dos países oferecem planos ilimitados de internet. A primeira reação da Anatel foi atender ao pedido das teles, o que gerou críticas, inclusive, de parlamentares. Nós estaríamos criando na prática classes sociais dentro da internet, de pessoas com o melhor poder aquisitivo, teriam acesso a mais informações. Infelizmente, no Brasil, muitas vezes, as agências reguladoras que deveriam atuar no sentido de equilibrar o relacionamento entre o consumidor e o prestador do serviço, têm se tornado, na prática, defensores do setor empresarial. E esse foi mais um caso, como em outros momentos também, a Anatel tem agido dessa maneira. Procurada, a Anatel não quis gravar entrevista. A agência enfrentou também reação popular. No site Avas, a petição contra limitar a banda larga recebeu mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas. Na enquete do Data Senado, 99% dos mais de 600 mil participantes se declararam contra a medida. Diante das manifestações, a agência preferiu adiar a decisão e, primeiro, fazer uma consulta pública online até 30 de abril. Mas pode ser que a Anatel nem precise decidir sobre a franquia se o Congresso se manifestar primeiro. Três senadores apresentaram um projeto de lei para proibir o limite no volume de dados nos planos de banda larga. E uma das propostas já foi aprovada. Para virar lei, ela precisa apenas da confirmação dos deputados e da assinatura do presidente Michel Temer. Nós estamos proibindo, em caráter definitivo, qualquer tipo de restrição. Nós estamos garantindo uma internet livre e ilimitada para todos. Aquela sendo ilimitada e não havendo cobrança da franquia, nós teremos condição de aprofundar ainda mais a sua autorização como educação à distância, os portais, o entretenimento. Além do texto dos senadores, a Câmara tem pelo menos mais 20 propostas contra a franquia limitada de banda larga. O presidente do Senado pediu pressa aos deputados. Encontrei o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, e pedi para ele para que agilizasse os projetos que foram do Senado para a Câmara. Mas as empresas de telefonia questionam a proibição. Em nota, o Cinde Telebrasil, que representa as teles, afirmou que proibir a franquia limitada vai trazer prejuízos à universalização da internet, com impactos nos preços e nas velocidades ofertadas. Para os senadores, o marco civil da internet, aprovado em 2014, já proíbe a franquia limitada. Mas diante da possibilidade da cobrança, é preciso alterar o texto e deixar claro que ela não é permitida. Vai sepultar toda a pretensão da Anatel e concessionárias de fazer a cobrança, que é totalmente indevida. É o que esperam os internautas. Se está se propondo um serviço de banda larga, tem que ser ilimitado. Ainda mais que você paga por ele, né, e tem que garantir isso, tem que ser garantido por lei, para isso que o Congresso está aí. Os senadores podem decidir nesta semana se um projeto, que ainda está nas comissões, vai direto para o plenário. É o texto que regulamenta o direito de greve no serviço público. A matéria esteve na pauta no mesmo dia em que houve protestos em todo o país contra as reformas do governo. O projeto está no Senado desde 2011. O texto original prevê um mínimo de servidores públicos que devem continuar trabalhando durante as greves. Para atividades consideradas não essenciais, 30% e 50% para serviços essenciais, como saúde, abastecimento de água, energia e combustíveis, coleta de lixo e tráfego aéreo. Policiais militares, bombeiros e forças armadas continuam sem direito à greve. Outras categorias da segurança pública devem manter 80% trabalhando. Mas o relator, Paulo Paim, mudou a proposta na Comissão de Direitos Humanos. Ele defende para todas as categorias de servidores um mínimo de 30% no trabalho durante as greves. Isso proíbe a paralisação de militares das Forças Armadas. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, mas na quarta-feira passada, o presidente Eunício Oliveira colocou em votação um requerimento para levar a proposta direto ao plenário. Só que nem todos os líderes estavam de acordo. O Brasil todo está nas ruas. Nós votarmos exatamente hoje. A urgência para essa matéria é um preço que nós não podemos pagar. É para tentar, na marra, barrar as mobilizações contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. É tentar impor a lei do arbítrio, na marra, para os servidores públicos e depois, quem sabe, até para os trabalhadores. Não é factível os argumentos aqui apresentados que se queira votar essa matéria de forma assodada, de forma precipitada, muito pelo contrário. É uma matéria que vem merecendo a atenção de diversos senadores e senadoras. O requerimento de urgência chegou a ser aprovado em votação simbólica com o apoio dos governistas, mas a oposição reagiu para que o pedido fosse votado de forma nominal. O presidente chegou a abrir o painel, mas suspendeu a votação do requerimento e deixou a decisão para esta terça-feira. É importante que essas regras estejam definidas para que a gente possa levar adiante o bom debate, levar adiante os movimentos de reivindicação que são justos, que são legítimos, mas que não podem ter abusos que venham a prejudicar o direito da coletividade. Qual o senador que conhece o teor desse projeto? Eu conheço porque sou relator da matéria. A CCJ não se pronunciou. O líder do governo no Senado anunciou que tem um terceiro projeto sobre a greve dos servidores e vai pedir que a matéria tenha prioridade na votação. O texto prevê escala mínima de 40%, que sobe para 60% no caso de serviços essenciais. Ele cria mesa de negociação, ele cria prazos, ele cria categorias que em tese não poderão fazer greve, outras que poderão fazer comunicando determinado prazo, libera a representação sindical de servidor público que não tem hoje. Se os líderes partidários não chegarem a um acordo, a polêmica no plenário pode ser ainda maior. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras notícias nos boletins do Senado agora. E também na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Você assiste em instantes à sessão plenária desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho